E a contribuição negocial que está em discussão no Supremo Tribunal Federal é muito diferente da volta do imposto sindical. O diretor técnico do Diese, Vitor Pagani, explica a importância para o trabalhador e para o país de se regulamentar a contribuição que já existe na prática. Ninguém está defendendo a volta do imposto sindical. O que as centrais sindicais estão propondo é a valorização da negociação coletiva, a proteção dos direitos dos trabalhadores e o fortalecimento dos sindicatos por meio da regulamentação de uma contribuição negocial. É uma contribuição que já é praticada. Hoje, se a gente olhar no conjunto das negociações coletivas, dos acordos e convenções coletivas registrados no sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, Mais de 65% já estabelecem uma forma de contribuição chamada assistencial ou negocial. Essa contribuição é objeto de negociação coletiva e é estabelecida nas convenções coletivas de trabalho e necessariamente aprovada em Assembleia dos trabalhadores e necessariamente aprovada em Assembleia dos Trabalhadores. Então, diferente do imposto, que era um imposto compulsório, obrigatório, a contribuição negocial é estabelecida por meio da negociação coletiva nas convenções coletivas de trabalho e, para que ela seja instituída, ela precisa ser aprovada coletivamente pelos trabalhadores nas assembleias das respectivas categorias. Então, é diferente. O sindicato que não fizer uma negociação coletiva, que é da forma que os sindicatos têm de garantir os direitos dos trabalhadores, inclusive ampliar os direitos que já estão estabelecidos na lei, o sindicato que não fizer a negociação, não conquistar direito para os trabalhadores e não fizer a Assembleia com os trabalhadores representados e aprovar a contribuição negocial, ele não vai ter direito de recolher essa contribuição. Essa regulamentação é de uma contribuição que já é uma realidade, já está presente em mais de 65% dos acordos e das convenções coletivas e o que se pretende é garantir o equilíbrio e a segurança jurídica para que a gente tenha sindicatos fortes e uma sociedade democrática que busque a redução das desigualdades por meio de uma melhor distribuição de renda.